Esse aqui é o Zeca do Biscoito Que burro de carvalho Vamos finalizando, vamos fazer a final agora Vem Zeca, vem com a carvalho, vem com essa barbeira Vem Zeca, não é com chapéu, não é com chapéu Tem que ser de chapéu Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu, ao que você me diz Salve, está-se, salveiro, na beira, os valos, cruz e patrins Que escrevi seu pé, tá muito bem E a vida não virava pra ninguém E esse nome é poder mostrar que o pai não dá também Quem é você que não sabe o que diz Vamos lá Meu Deus do céu, te julgue, pode julgar a alegria Salve, está-se, salveiro, na beira, os valos, cruz e patrins E sempre souberam o que diz E a vida não virava pra ninguém Só quer mostrar que o pai não dá também Fazer poema lá na rua é um brinquedo Ao som do santo, a dança até o arconeto Eu já chamei, vai pra mim Você não viu, porque não quis Quem é você que não sabe o que diz Quem é você, todo mundo é você Quem não sabe o que diz Vamos lá Meu Deus do céu, tá muito bem Salve, está-se, salveiro, banqueira, os valos, cruz e patrins Que sempre souberam muito bem E a fila não será lá para ninguém Só quer mostrar que vai samba também A fila é uma sociedade perfeitente Que tira samba, mas não quer tirar patente Pra quem cata, quem não sabe aonde tem de velar Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Pois é, Zé, quem é você que não sabe o que diz Muito obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado